E vamos nessa gente, 11 horas e 50 minutos, na hora do almoço, foi no balanço geral. Eu quero você junto e misturado comigo até as 3 e meia da tarde, é isso aí, aqui é jornalismo o dia inteiro pra você gente. E olha só, notícia tem e é demais da conta. Hoje, governo e sindicato dos professores se reúnem cara, pra tentar. Por um fim a greve na rede pública de ensino, que já dura 14 dias. Quem traz aí os detalhes pra gente sobre isso tudo, se vai parar, se não vai parar, se vai continuar, se não vai continuar, é Larista Batista. Lari, vem pra cá, como é que tá essa situação, é com você, querida, bom dia.